Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre a Operação Boca Livre da Polícia Federal. Essa operação foi realizada em 2019, em meados de 2019, e até agora não teve nenhum resultado acerca dessa questão. Mas antes, deixa o seu gostei, se inscreve no nosso canal e ative as notificações do sino. Também não esquece de compartilhar com seus amigos, com seus familiares e com seus admiradores. Aqui, Tony Rodrigues, Além da Notícia. A Operação Boca Livre investiga os desvios de cerca de 100 milhões de reais em recursos da merenda escolar. Merenda escolar que é destinada aos estudantes pobres do estado do Piauí. E muita gente fala sobre os problemas nacionais, muita gente preocupada com a questão da Operação Lava Jato, com a questão do procurador Augusto Aras, mas tem pouca gente dando real valor aos problemas que acontecem aqui na planície, aqui na província. E, por exemplo, essa questão da Polícia Federal fazer inúmeras operações e não ter elementos presos. Os elementos que são presos, eles são imediatamente colocados em liberdade. Pouco tempo depois, colocados em liberdade. Então está havendo alguma falha nisso aí. Porque a Operação Lava Jato, quando prendia, prendia. E hoje a gente sabe que a Operação Lava Jato está praticamente no seu final. É lamentável que isso aconteça. Mas a questão da Operação Boca Livre, ela investigando esses recursos, chegou a uma série de elementos dentro da própria conjuntura da Secretaria de Educação do Estado, que mostra que muitos deles enriqueceram. Houve até o caso do secretário Land Rover, um carro de 400 mil reais, para quem ganha pelo menos 9 mil reais em média, porque é o valor que se paga a um secretário de Estado como salário mensal. Esse valor, claro, depois de todos os descontos, depois de tudo que se desconta, ele vai receber mais ou menos 8.900, 9.100 reais. É uma coisa que não tem absolutamente a ver com o modelo apresentado por esses elementos, não tem absolutamente a ver com a impostura apresentada, com os bens que eles demonstram para a sociedade. O fato é que esse secretário da Educação, na época, que foi flagrado com o Land Rover, também foi flagrado com um outro carro de grande valor. Ambos juntos totalizam quase 800 mil reais só os dois veículos. E ele depois apareceu com uma justificativa totalmente tapafúrdia, de que seria um veículo pertencente a um irmão que mora em São Paulo, e que pediu para que ele guardasse esse veículo aqui, e ele não guardou, né, porque está usando, por conta da violência exacerbada naquele estado de São Paulo, naquela cidade de São Paulo. O fato é que a Polícia Federal investiga, a Polícia Federal conclui os inquéritos, aponta a autoria, indicia os elementos, e nenhum deles é preso. Fica tudo por isso mesmo, como é costumeiro de se dizer, tudo como antes no quartelo de Abrantes. É lamentável que mais de um ano depois ainda não se tenha alcançado o desdobramento final dessa Operação Boca Livre. E depois nós já tivemos a Operação Topic em três fases, né, a Operação Topic 1, a segunda fase foi a Operação Satélites, e agora nós tivemos a Operação Topic 3. E, de novo, vários elementos apontados como responsabilidade material pelos desvios praticados, a primeira-dama do estado, Rejane Dias, o ex-secretário Hélder Jacobina, o diretor de transportes da secretaria, na época, o então major Ronald, hoje coronel Ronald, e muitos outros elementos ligados às empresas. A única desculpa apresentada pelo governador do estado é de que a responsabilidade é das empresas. Inclusive foi preso o empresário Luiz Carlos Magno da Silva, que na Operação Topic, ele pagou 1 milhão e 800 mil reais de fiança. Quer dizer, se você observasse o histórico desse elemento, o histórico de vida desse elemento, você saberia que ele não tinha de onde tirar 1 milhão e 800 mil reais nem esse dinheiro da fiança. Imagine o patrimônio de que ele dispõe hoje, que continua prestando serviços à Secretaria de Educação do Estado e ao próprio governo estadual. Bom, esses os fatos. Espero que você deixe seu gostei, se inscreva no nosso canal e ative as notificações do sino. É Tony Rodrigues, Além da Notícia.